O Senado Federal passou mais uma conta para as costas do brasileiro derrubando o veto 17, que basicamente impedia que fosse dado aumento de salário, que os governadores dessem aumento de salário para o funcionalismo público durante a pandemia, o que é uma coisa óbvia. Durante a pandemia a gente está gastando muito, como a gente deve gastar com saúde, para salvar vidas. Agora, isso deve ser utilizado em UTI, na contratação de profissionais e não para aumento de salário. Nós temos 100 milhões de brasileiros vivendo hoje com o auxílio emergencial, com 600 reais por mês. Não é justo que esses 100 milhões de brasileiros financiem o salário do funcionalismo público, que exerce sim um papel fundamental para a sociedade. Eu não estou aqui dizendo que funcionário público é vagabundo, que é inútil, que não presta. Eu mesmo sou um funcionário público, sou deputado federal e defendo que haja cortes, inclusive no meu próprio salário, como eu já propus, não é novidade durante o período de pandemia, não. Uma das primeiras coisas que eu fiz na primeira semana enquanto deputado foi propor corte em verba de gabinete, em vota parlamentar e no próprio salário dos deputados. Mais do que isso, eu não só vou votar pela manutenção do veto na Câmara dos Deputados e trabalhei a manhã toda junto com líderes partidários e outros colegas para garantir que a gente consiga manter o veto. Vai ser uma votação apertada, vai ser uma votação difícil, né? Eu não tenho nenhuma garantia de que vai efetivamente ser mantido, porém, trabalhei bastante para que acontecesse junto com vários outros líderes e vários outros deputados que têm a mesma mentalidade. Não dá para aumentar gasto público, não dá para aumentar gasto corrente no momento de pandemia, no momento de crise econômica, que nós vamos viver necessariamente uma recessão. Não tem para onde fugir. Todo o país atingido pela pandemia vai ter recessão. E você aumentar gasto público nesse momento é só você aumentar miséria e desigualdade social. Eu não digo isso com base em achismo, em ideologia e opinião. Eu digo isso com base na ciência. O coeficiente de gine indicador que mede desigualdade social mostrou que nos últimos 10 anos o gasto público brasileiro aumentou a desigualdade social enquanto a iniciativa privada diminuiu. Ou seja, o que está gerando a desigualdade social não é o empreendedorismo, não são os empreendedores, não são os empresários, não são os trabalhadores da iniciativa privada. É o gasto público, é o dinheiro que o Estado brasileiro tira do mais pobre, desse que está vivendo agora com R$600 por mês, para passar para o funcionalismo público. O funcionalismo público deve ter bons salários? Claro, a gente quer atrair boas pessoas, pessoas qualificadas, pessoas que queiram trabalhar. Deve ter análise de desempenho? Claro, também deve ter essa análise que precisa ser regulamentada na Câmara dos Deputados o mais rápido possível. A análise de desempenho de servidores públicos já está na nossa Constituição desde 1988, mas ninguém tem coragem de regulamentar até hoje. Na Comissão do Trabalho, quem me acompanhou sabe que eu lutei para tentar aprovar um relatório para regulamentar de vez a análise de desempenho para a gente cobrar dos funcionários de um público eficiência e qualidade na prestação de serviço. Nós temos vários funcionários públicos que são excelentes na sua função, que exercem funções fundamentais para a sociedade e que não têm o seu trabalho valorizado, porque não existe análise de desempenho. Por outro lado, nós temos esses que se aproveitam do cargo público, da sua estabilidade, ou para exercer outras funções, como tem o caso, por exemplo, de desempargadores, que são triatletas ao mesmo tempo, de tanto tempo que eles passam fora do trabalho, acumulando processos, em vez de efetivamente julgar, fazer o trabalho para o qual eles passaram no concurso, se prepararam, foram aprovados na prova com mérito. Porém, depois de aprovados, parecem que largarão suas funções. Então, a ideia da eficiência no setor público do liberalismo é justamente priorizar o servidor de qualidade, o servidor que trabalha, o servidor que produz, o servidor que dá resultado, e fazer com que aqueles que não produzem não prejudicam aqueles que querem trabalhar. Isso não tem absolutamente nada a ver com o veto 17. O veto 17 trata de aumento de gasto público, de aumento de salário no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica em que o foco precisa ser as pessoas que mais precisam. Os funcionários públicos têm estabilidade, têm irredutibilidade, têm a correção pela inflação, coisa que a iniciativa privada não tem. A maior parte da mão de obra no Brasil está no mercado informal, que sequer tem qualquer tipo de piso salarial, qualquer tipo de direito trabalhista, não tem absolutamente nada. Luta para sobreviver todos os dias para sustentar a própria família e ainda paga impostos pesadíssimos no consumo para sustentar a pesada máquina pública brasileira, que gasta R$ 930 bilhões do seu R$ 1,5 trilhão com funcionalismo público. Para para pensar o quanto é absurdo a nossa realidade R$ 1,5 trilhão de reais de arrecadação, R$ 930 bilhões desse dinheiro só para pagar funcionalismo público. E os relatórios da OCDE e do Banco Mundial mostram que os nossos altos gastos não são para contratar várias pessoas, não são para ampliar os serviços, são só para aumentar salário. Enquanto os rendimentos do setor público aumentaram 400% nos últimos 20 anos, na iniciativa privada muitas vezes foi até corroído pela inflação ou teve aumentos insignificantes. Essa é uma injustiça, é uma desigualdade institucionalizada no nosso país e eu não vou me deixar intimidar por nenhum tipo de sindicato que vá ah, você nunca mais vai ser eleito, você nunca mais vai poder andar na rua, você nunca mais vai poder fazer não sei o que, não sei o que lá, a gente vai te atender, vai te atender mal, não sei o que, não sei o que lá. Eu não me intimido por nenhum tipo de coisa, porque se eu me intimidasse por algo eu sequer entraria na vida pública para lutar pelo que eu acredito. Para mim, vida pública, exercer mandato de deputado federal é sacerdócio, não interessa a consequência que eu vou enfrentar pelos meus votos, eu voto justamente para deixar como legado aquilo que eu acreditei na minha legislatura, no meu mandato. E é justamente pela manutenção do veto que eu vou votar e mais, vou apresentar também propostas de emenda à Constituição para fazer com que todo funcionário público que receba mais do que o teto do INSS, mais de 6 mil reais, tenha o seu salário cortado para a gente tornar permanente a política de renda básica, tornar permanente o auxílio emergencial, cortando também o Bolsa Empresário, o Bolsa Lobista, que são as renúncias fiscais que dão mais de 300 bilhões de reais. Você tem algumas renúncias fiscais para setores sociais, que são importantes, sim, para a sociedade. Agora, você tem centenas de bilhões de reais em renúncias fiscais que são só benefícios para lobistas que têm poder de pressão dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, como é o caso, por exemplo, dos veículos de imprensa, que tem também um veto do Presidente da República acabando com a isenção, acabando com o benefício tributário, uma isenção, benefício tributário, renúncia fiscal para veículos de imprensa, que os veículos de imprensa ficam fazendo propaganda, falando que vai acabar com milhões de empregos, que emprega tanto, 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 mas a imprensa é um dos setores da economia brasileira, é fundamental para o exercício da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, para a fiscalização do poder, porém, é um dos setores da sociedade que menos emprega. Não justifica nenhum tipo de renúncia tributária para que todo o resto da sociedade pague os benefícios que as grandes corporações de imprensa têm para que eles fiquem fazendo propaganda, falando que o governo é malvadão, fazendo coisas más, ruins, só para destruir emprego e que o Congresso, se mantiver o veto das desonerações em relação à folha de pagamento dos trabalhadores de imprensa, vai estar cometendo um grande erro. Portanto, vou manter a minha convicção, vou votar para manter o ajuste, para manter os nossos níveis fiscais do país saudáveis, para não passar mais uma conta no lombo do trabalhador da iniciativa privada brasileira, e também para acabar com desoneração de folha, que grandes veículos de imprensa se aproveitam e utilizam também o seu grande poder de comunicação e de lobby para manter e perpetuar esse benefício por décadas. Legenda por Sônia Ruberti